Salve rapaziada, Banda Eva, fui pra chegar até aqui, foi através de muito esforço, de muito suor, ao contrário do que muitos pensam, acham que a gente cai de paraquedas, mas nunca acontece dessa forma, sempre que você vai olhar ali tem todo um histórico ali, de muita ralação, de abdicação, de resiliência, então minha história não foi diferente, passei por diversos projetos, minha vida foi 100% dedicada a música, comecei desde os 10 anos, tocando percussão, depois com 13 comecei a fazer show, com 15 comecei a cantar, minha vida foi 100% dedicada a música, e hoje eu posso viver da minha música, sustentar a minha família, através da minha arte, e cada vez mais a gente vai entendendo o nosso papel, que a gente é apenas um instrumento, do cara lá de cima, então a gente segue aí nessa missão bonita de levar alegria, de levar boa música aí por onde a gente passa.